Música Meus amigos, seguidores das redes sociais, estou em Bom Jesus, nos campos de cima da serra. Esta é a propriedade que fiquei dois anos, logo em seguida ter entregado nosso mandato de prefeito de São João da Ortiga. Fiz uma espécie de reclusão, um período em que adaptei a minha vida e graças à insistência de muitos amigos que vinham da região nesta casa me visitar e me convenceram de que eu deveria novamente colocar o nome à disposição. Foi assim que nós decidimos disputar a eleição para deputado estadual no ano de 2018. Grande abraço a todos os agricultores, todos os pecuaristas. Eu, cada vez que vou a um local e me pede igual a minha profissão, eu falo que a minha profissão é agricultor, porque deputado é um cargo passageiro, graças a cada amigo e cada amigo que me deram o prazer de poder me apresentar, os gaúchos e gaúchas, no nosso parlamento. Grande abraço, boa finalidade a todos. Obrigado. Obrigado.